Olá, amigos do meu canal no YouTube. Neste vídeo apresentarei uma subtração de frações. Calcularemos 3 quartos menos 1 nono. Essas frações têm denominadores diferentes. Então, como calcular a diferença entre essas frações? Nós vamos começar calculando o MMC dos denominadores, porque esse MMC vai ser o denominador comum. Vai ser o denominador que a gente vai ter nas frações que serão equivalentes às frações que a gente tem no início. Porque no início a gente tem 3 quartos e 1 nono frações com denominadores diferentes. Nós precisaremos de outras frações equivalentes a essas, porém com o mesmo denominador. Com um denominador comum. Qual que vai ser esse denominador? Será o resultado do MMC dos denominadores que a gente tem. Do MMC entre 4 e 9. Então, a gente separa o 4 do 9 com uma vírgula, coloca um tracinho do lado e começa a calcular o MMC. Dos números 4 e 9, vamos fazer a fatoração simultânea. Não é assim? Bom, o primeiro número que a gente testa é o 2. Primeiro número, primo, natural. 4 e 9. Algum desses dois números é um múltiplo de 2? Se sim, a gente coloca o resultado da divisão embaixo do número. Se não, a gente só repete. Por exemplo, o 4 é múltiplo de 2. O 4 é 2 vezes 2. Então, a gente coloca 2 abaixo do 4. Como o 9 não é múltiplo de 2, a gente apenas repete. E a gente continua fazendo isso. Temos agora os números 2 e 9. Algum desses é múltiplo de 2? Sim, o 2 é múltiplo de 2. O 2 é 2 vezes 1. Então, a gente coloca o 1 abaixo do 2. Como o 9 não é múltiplo de 2, a gente repete. Temos agora os números 1 e 9. Algum desses é múltiplo de 2? Claro que não. Mas o 9 é múltiplo de 3. 3 é o próximo número primo. Bom, então a gente faz o que a gente fez com 2. Agora a gente faz com 3, com o número primo. Como assim, professor? 1 não é múltiplo de 3, a gente vai repetir. Mas o 9 é múltiplo de 3. O 9 é 3 vezes 3. Então, a gente coloca 3 abaixo do 9. E continuamos assim. Temos agora os números 1 e 3. Algum deles é múltiplo de 3? Sim, 3 é um múltiplo de 3. Então, o que a gente faz? A gente pensa. Como o 1 não é múltiplo de 3, a gente repete. 3 é 3 vezes quanto? 3 é 3 vezes 1. Então, a gente coloca o 1 abaixo do 3. Está certo? Quando a gente tem apenas 1 no pé das colunas da esquerda, Então, acabou essa parte. O que a gente vai fazer agora para calcular o MMC? A gente vai fazer o produto dos números que aparecem na coluna da direita. Então, temos 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Então, 36 vai ser o nosso MMC. 36 vai ser o denominador das frações equivalentes que a gente vai usar. Muito bem. A primeira fração será equivalente a 3 quartos. Como o denominador é 36, a gente pode imaginar que esse 4 foi multiplicado por 9. Então, para determinar o numerador, a gente vai pegar o 3 e multiplicar também por 9. Então, encontramos a fração 27 e 36 avos. Ela é equivalente a 3 quartos. É essa que a gente vai usar para fazer as continhas. Bom, temos também a fração 1 nono. Ela vai ser equivalente a outra fração com o denominador 36. Então, o 9 foi multiplicado por quanto para gerar aquele 36? Você pode imaginar que o 9 foi multiplicado por 4. 9 vezes 4 é 36. Então, para determinar o numerador, a gente vai pegar o numerador da fração original, que é 1, e também multiplicar por 4. 1 vezes 4, quanto que é? É 4. Então, 1 nono é equivalente a 4, 36 avos. Agora, nós temos duas frações equivalentes às frações originais. A vantagem é que essas novas frações têm denominadores iguais. E quando os denominadores são iguais, para calcular o resultado, a gente repete o denominador e opera com os numeradores. Então, 27 menos 4, quanto que dá? Dá 23. Então, amigos, 3 quartos menos 1 nono é igual a 23, 36 avos. Essa é uma fração própria, não é? Porque o numerador é menor que o denominador. Eles são números naturais ali, não é? Então, o numerador sendo menor que o denominador, a fração é classificada como própria. Essa fração é irredutível. Não dá para simplificar. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, cliquem em gostei. Um abraço e até a próxima. Tchau!